Atenção 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 Seu corpo é fruto proibido É a chave de todo pecado E da libido E pro garoto introvertido Como eu É a pura perdição É a pura perdição É um lago negro Seu olhar É água curva de beber Sem venenar Nas suas curvas Desderrapar Sair da estrada Morrer no mar O mar É perigoso Seu sorriso É um sorriso assim jocoso Impreciso Diria misterioso Indecifrado Riso de mulher Riso de mulher Não sei se é caça ou caçadora Se é Diana ou Afrodite Ou se é Brigitte Stephanie de Mônaco Aqui estou Aqui estou Interno ao seu dispor Pobre de mim Pobre de mim E para mim Quem está E para mim Vou ser Desejado Ou se é Para mim Olha E para mim liga E para mim O que é Eu 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 Você vem pra me escutar Pois acabou, não vou rimar Coisa nenhuma agora vai Como sair, que eu já não quero nem saber Se vai caber ou vou me censurar Será? E pra você, eu deixo apenas Meu andar 43, aquele assim, meio de lado Já saindo, indo embora Louco por você, que pena Que desperdício Que desperdício Se inscreva no canal. 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 Lançou. Mal, 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 mal. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Querem me controlar, controlar Querem me obrigar a ser do jeito que eles são Cheios de cintezas e vivendo de ilusão Mas eu não sou, nem quero ser igual a quem me diz Que sendo igual eu posso ser feliz Esses humanos Esses humanos Querem me obrigar a ser do jeito que eles são Cheios de cintezas e vivendo de ilusão Mas eu não sou, nem quero ser igual a quem me diz Que sendo igual eu posso ser feliz Querem, 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 querem me conquistar Querem, 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 querem me controlar Eu não aguento, 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 aguento Esses humanos que circulam Pela cidade aí agora Eu não aguento, eles querem me conquistar Contorar Eu não aguento, eles querem me controlar Conquistar Querem me obrigar a ser do jeito que eles são Cheios de certezas e vivendo de ilusão Mas eu não sou nem quero ser igual a quem me diz E sendo igual eu posso ser feliz Maldito, Máscoa! Maldito, Máscoa! Foi da mamãe Maldito, Máscoa! Maldito, Máscoa! Maldito, Máscoa! Tudo aconteceu quando ela chegou atrasada Eram três e meia ao da madrugada E sua manha esperava no portão Logo o pitou bate-boca, a manja gritando Tava quase louca e exigia em altos ferros Alguma explicação Eu fui dar mamãe Eu fui dar mamãe Eu fui dar um serão extra Trabalhar o corpo de volta Eu fui dar mamãe Eu fui dar mamãe Eu fui dar um serão extra Trabalhar o corpo de volta O barulho acordou toda a vizinhança Tinha gente xingando, jurando vingança Reclamando dessa cena de novela E a galera assistindo a tudo Da sacada Não resistiu e aderiu a parada Defendendo em todo A pobre donzela Ela foi dar mamãe Eu fui dar mamãe Eu fui dar mamãe Foi dar um serão extra Trabalhou com o patrão De repente surge em cena quem? Uma joaninha Tocando a sirene aquela bem fininha Perguntando o porquê da confusão Mãe e filha acabaram parando na delegacia Naquelas alturas ninguém mais dormia Lá fora se ouvia só a voz da multidão Ela foi da mamãe Foi da mamãe Ah, uau, uau, chuba, uau Ela foi da mamãe Eu fui da mamãe Foi da mamãe Eu fui da mamãe Ah, uau, uau, chuba, uau Pois é, mamãe Eu não ia dar não, mas acabei dando Agora já era, tá tarde Ela foi da mamãe Foi da mamãe Foi da um verão extra, trabalhou com o barulho Ela foi da mamãe Foi da mamãe Foi da um verão extra, trabalhou com o barulho Foi da mamãe 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 Obrigado.